Qual o objetivo desse movimento? Então, nós do MAB, que é o Movimento Atingido por Barragens, estamos aqui com a pauta nacional que está reivindicando a renovação das concessões do setor elétrico. A questão de uma política nacional para o tratamento dos atingidos por barragens, e até hoje, desde 30 anos, que esse modelo energético privilegia a questão do setor na produção hidrelétrica, existe no Brasil e ainda nem existe uma política nacional para defender os direitos dos atingidos. Então, as populações são atingidas e alojadas, muitas vezes, não tem nenhum mínimo de direito garantido da população. Mas são os principais problemas hoje das famílias atingidas pelas barragens? Não, o principal problema é que esse processo das barragens são construídas e nenhum processo de reassentamento das famílias, que é uma pauta que a gente exige, inclusive, que as famílias sejam reassentadas, inclusive, próximas ao local onde moravam. No caso da SESP, tem alguma família que deixou de ser reassentada? Tem. Inclusive, a gente tem uma estimativa para dentro da barragem de Acauã, que ainda precisa, aproximadamente, quase, de famílias na barragem de Acauã, que até hoje não foram reassentadas. Até hoje, por exemplo, as famílias de Sobradinho, apesar de parte das famílias serem reassentadas, grande parte ainda está adotando pelos seus direitos, o processo de indemnização de parte do Estado, que não foram cumpridos. Então a gente percebe ainda que ainda existe uma carência muito grande dessa política de tratamento com os atingidos.